Música 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 Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Il y a quelqu'un de la puissance amoureuse. Demain vous asseoir. Qui croient la puissance de Jésus. C'est moi! Mais lui qui croit face à la puissance. Regardez! Qui croient la puissance de Jésus? Amém! Amém! 16. 17. a quem? Quem é que Jesus é puissant? Ele é puissant! Aleluia! Graça não há um poder, Graça não há um poder, Graça não há um poder, ele não há um poder, ele não há um poder, ele não há um poder. Or, a Bíblia não fala da fé. Todos os que crerão em mim, eles não serão mais grandes. D'autres se supplicam que o profeta Crasso vai destruir Canarias. Ele não faz mais que Jesus. Ele é mais puissant que o Maître. Ah, c'est que o profeta que ele não faz mais que Canarias. Ele disse que Jesus é lá que ele vai destruir. Ele não faz mais que Jesus é lá que ele vai destruir. Ele não faz mais que Jesus é. Aleluia! Ele não faz mais que Jesus é. A nossa realidade. O problema clé de l'Afrique, é sobre a sorcelleria. E lá onde há um poder, Deus envoie uma solução. Amém! É isso! E o sujeito, ele faz muito medo às pessoas. As pessoas não podem abordar esse sujeito. Eu digo isso com muita confiança. Eu não tenho medo de que a sorcelleria, não diz nada, não diz nada, não diz nada. Amém! A sorcelleria, não diz nada. Amém! Amém! Ou é? Porque é um mal de bom combate, é o único lugar onde o sorcelleria élivroirá de sua sorcelleria, e o único lugar onde o sorcelleria faz isso, ele faz isso de prática, não imediato. Amém! Amém! Por quê? Porque para nós, o único problema da África, de todos os filhos nos escritos, de maladies, de problemas de argent, de celibatia, é a sorcieri que está ali. Então, se nós atacamos a realidade desse assunto, nós somos totalmente desirados em nossas casas e nos foyers. Então, aqui, é um sonho de prião e de desirados. Nós atacamos a sorcieri. São todos os problemas. Amém! Amém! Aqui, nós podemos dar de uma sorcieri. Nós trabalhamos com os ex-sorcieres que já estamos a desirados em suas casas. Nós podemos dar de uma sorcieri melhor de matéria. Quando nós amos a sorcieri, o salário do pé chá é a morte. Quando nós amos a sorcieri, o salário do pé chá é a morte. Nós temos que ter as coisas com nós, em Zarraco, onde há uma dame a qual eu falei, e, simplesmente Abidjan, voici o que Deus me dá uma revelação de sua vida. Eu sou uma sorciera. Abidjan, não há problema, ela reconheceu. Eu disse, como a Sousa é a Zarraco, e é lá lá que você está enterrado em alguma coisa, com ela é a chão de Sousa é Farraco, tem um baracelé mistério, tem um sirê que você prende para injetar os trâns. Um salário, a ver uma sorciera é a sorcieri, e ali por isso há uma sorciera. Como a sorciera, a sorciera que Deus me montou lá, eu estava só estar tranquilo. A pessoa que eu vou te deprôl pelado em uma barca, ela me diz, e eu disse, que tu trouves fraîchement de repos às activités. Se tu veux que je t'apprends pas, il faut me dire, tant que tu vas tomber, celui que l'a fait le funerar tombe. Celui que l'a fait le funerar d'un sorcier. Moi, je vais pas voir quelqu'un ici. Je vous ai pas appelé ici, c'est dans un village, on dit, ah non, je vous ai pas appelé ici. Si vous venez à un courroie de sorcellerie, que vous faites peut-être dit, vous allez repartir, c'est la mort. Et celui qui va faire votre funerar, c'est dans un village. Amen. Ça va, toi ? Hein ? Lèves-toi vite, 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 vite. Qu'est-ce que tu es censé dire ? Elle est venue faute. Elle est venue faute. C'est le rabais non ? C'est ce son, nous deux, la ce son, elle a commencé à parler. Amen. Não vai precisar de a doença. Se ela morrera, talvez eu venha a diria que foi graça. Está tudo bem? Hein? Hein? Isso está tudo bem? Isso! Está tudo bem? Hein? Sim Aplausos 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 Como você se chama? Aplausos Como você se chama? Aplausos Você é sorciera? Hein? 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 Como você se chama? denser Aplausos Aplausos Tanto Aplausos 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 Como é a sorceria aqui. Bom amor senhor e a sorceria isso é a dubk constitutional. Salva, vatá, vatá. Hein? Hein ? Vatá. Vatá, 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 vatá. Hein ? Você disse que ele tinha que teائse. A quem tinha que teائse? Meu quê? Meu grande filho Tu as um grande filho Ela tinha perdido a ver Eu falei com ela Para que ele tenha estado aqui Daquele dia, ele não puxa de sua feça Quando ele vê de lheu, ele tem a peur Porque ele lhe lhe toucha Você amusei isso? A dente que ele está morto à Zarpola Quando ele vê a manguer, você sabe o que? Ele vai tomar o feio E depois ele vê como a cifra Ele crie no materno Ele cria Agora ele dá a ver a vida E depois ele vê Então, se jamais você toma ali Ele envolveu alguém Ele diz que Deus faça graça Ei, você tem quem? Eu tenho que falar Eu tenho que falar Quem é meu grande-bré? Você tem que seu grande-bré? Como ele se chama? Ei? 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 ine a means 分� um pouco Você tem que falar Eu sou dead Eu sou nuclear-bré carence? Adaman 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 Como você tem que игра? Adaman Adaman Toda a tuida Toda a tuada Toda a tuada Toda a tuada Toda a tuada Toda ela Como você chama? Alte-fua. Alte-fua? Tata a-tua a quem ainda? Tata a-tua a-tua a-tua? A-tua 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 a-tua? Combina de pessoas? Tata a-tua a-tua a-tua? Cinco. Cinco pessoas. Olha, já disse dois pessoas, não? A terceira pessoa, é quem? L'enfã de sua grande-sœur. Não tem nome? Junior. Como você tem que ter a juí-o? Quatro pessoas. E não tem como você tem que ter? Não, você tem que ter a juí-o. Você tem que ter a juí-o. Porque aqui, nós dizemos, que isso é que você tem que ter a juí-o. Você não consegue explicar como você tem que ter a juí-o. Se você não tem que ter a juí-o, você vai partir da folia. Entendido? Quando você tem que ter a juí-o, é a cada pessoa que você tem? A cinqui a pessoa que você tem? Meu irmão. Meu irmão. Como você tem que ter a juí-o? Meu irmão não sabe como é a feito. Então, não tem que ter a juí-o. Hein? Mas você tira alguém que não sabe como te adianta? Você recomenda aquele que você fez antes? Você recomenda que... Tu as gatado quem? Eu fui, mas não fui. Eu fui, mas não fui. O que você fez antes? Os pessoas são ferbadas por eles, no caio. Não há nada? Não há nada? O que você fez antes? Os pessoas estão ferbados no caio. Hã? Onde está o filho? Onde está? Pez e que você pode ver com o professor? Vem aqui. Ele pode dizer que o irmão vai lhe ver um pouco na igreja. Ele lhe atiu na bagatela. Ele é quem? Eu sou o irmão. Ele não fez sua vida para mexer em caixão. Ele não fez sua vida. Ele não fez sua vida para mexer em caixão. Ele não fez sua vida para mexer em caixão. Essa é a sido minha culpa. Eu tenho entendido a minha mãe e não vai mais falar. Vou lhe disser a minha mãe. A minha mãe não vai falar. A minha mãe não vai falar. Eu tenho entendido que eles usam, mas eu acho que eu estou caderneta... Eu não simplesmente não sei o que nem vai ficar. Eu ... estou caderno na cara. Se inscreva no canal. Não, não, senhora, vocês vêm de vocês-mães? Vou fazer uma pergunta. Porque os detalhes são muito longe. Como eu não vou falar com você, eu vou te ajudar. Você está entendendo? Você está vêm de vocês-mães? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu sou sou sou. Então ela é vêm de ela-mãe. Eu disse, mas é muito bem. Ela não é vêm de vir e vir. Ela só está vêm emjesão. Eu leve-a isso. E eu que você viu? Eu não sei. E você diz, ela está terminando, ela está aí. Você tem tudo na sua vida. Você tem tudo ou não. Amos você, eu estou comandos. É um velhão, a un avião. Amos. Quem ela vai dar para você? O que você vai dar? É a grande suerte de mim. Como você vai dar? Ela estava partida ao fronteiro antes de mim. E eu estou tendo mal à lá. Ela a usado isso na rua para me dar. E eu estava malade de mim mesmo. Como você vai dar? Na rua, na rua. Ah! Você não vai dar? Você não vai dar? Como você vai dar? Quando você vai dar a sorceria, como você vai dar as sorceria? Eu estou tendo malade. Você é a causa de uma malade? Ou você vai dar lá? Você está tendo, agora, os rêves... Não, não, não. Você não está em um estado de rêve. Você está em um estado de sorceria consciente. Você está em um estado consciente que você está sorceria. Ok, você está entendendo? Então, quando você lhe dá a manjar, você está se retrouvando na confléris? É isso que eu quero. O que é que aconteceu lá-bas? Eu me fui retrouvando na confléris. Quando eu dormi, eu vi um pouco... Madame, você está se retrouvando na confléris. O que é que você fez lá-bas? Eu me encontrei no meio do... O que é que você fez? Eu não me encontrei no meio do... Que você fez lá-bas? Eu pratico também a confléris. Eu me encontrei no meio do. Quando você está chegando lá-bas? Eu não me encontrei no meio do. Quando você está chegando no meio do, você pode se ver? Você não tentei no meio do? Você não tem que fazer isso? E quando vocês estão terminando, você está chegando lá-bas? Na confléris. Você está chegando lá, eu tenho que fazer a mesma coisa. de initiation, depois de ter dado a manguer, tu as bu, tu as bu o sang, tu as mangé, eles te perguntaram a manguer quem? Como você fez? Tu l'as tué, como tu l'as tué? Tu l'as rendu malade, tu l'as dado a tué. Não, como tu l'as tué? Isso são as mises em cena de malade ou de nos gente, como tu l'as tué? Você l'as tué d'abord ou l'as mangé antes de te dar malade, ela é morta de malade, Você l'as transformado a tué. Como tu l'as tué? Tu n'as pas un gourdin, tu dois t'appeler son âme? Hein? Tu es un gourdin, tu l'as transformado, tu l'as tué, c'est pas ça? Tu l'as transformado a poulé pour manger. Mais c'est ce que je veux que tu dises? Mais c'est moi qui dois parler à ta place. Tu es un gourdin, non? C'est pas ça? Tu prends pour tuer les gens. Mais c'est ce que tu veux entendre? Ok, donc allons-y. C'est un gourdin qui me l'a tué. Oui, tu l'as tué. Et puis tu as fait quoi encore? J'ai eu une femme qui s'appelait Fraterie. Elle aussi elle est tombée malade, c'est même chose que je l'ai fait. Laisse-moi l'aspect de tomber malade. Vos drogues. J'ai appris mon gourdin, elle l'a transformé en poulé et je l'ai tué aussi. Et là, habituant là-bas, il y a un enfant. Aussi, tu fais tout du temps pour le tuer aussi. Et la personne est de ta famille, non? Non. Mais tu as réussi à tuer la personne. C'est ça? Bon, ça veut dire qu'aujourd'hui là, quelqu'un qui n'est pas de votre famille, vous pouvez la tuer. Vous pouvez la tuer la personne. Vous pouvez la tuer la personne qui n'est pas de votre famille. On s'assure les risques basales. Réponds-moi madame. Hein? L'enfant vous avez tué, elle n'est pas de votre famille, c'est ça? Vous avez réussi à tuer l'enfant votre famille. Comment vous voulez t'arranger? L'enfant? J... J... Alam! Alam!